E assim, e essa questão do golpe militar, como é que foi para vocês, como é que era isso aí lá para vocês? Nós vivemos o golpe militar, na época foi bom, mesmo depois que eu dei baixa do quartel, eu sentia muita firmeza no golpe militar, e até hoje eu sou favorável à ditadura e contra a democracia que nós temos é muito ruim, é hoje eu sou, o golpe militar para mim foi um exemplo de vida muito bacana, porque tinha realmente aqueles militares consagrados, que eram militares, hoje não, hoje eles são mais fajuntos, sorvete bom, hein? E tinha um sentido de patriotismo, né, nos militares, né? Tinha, tinha, e nós, eu mesmo era um soldado patriota, eu brigava por aquilo mesmo, brigava por aquilo mesmo. Coisa que hoje a gente não, não sei se a gente não sente, a gente não consegue ver isso, né, como tinha na época, né? E aí